Nem a chuvinha do final de semana atrapalhou a realização do primeiro festival de verão de Indaiatuba. O público presente curtiu muita música, dança, área infantil e pôde saborear deliciosos pratos com o sabor do verão. Teve ainda a ópera La Serva Padrona e o tributo ao Legião Urbana num show beneficente no CIA. Ano que vem tem mais!